Mesmo tomada por tanta pichação, a fachada do antigo prédio ainda se destaca. Imponente. Erguida na década de 1950, a construção é patrimônio arquitetônico de Florianópolis. Deve ter sido lugar de muita importância. Mas o que, exatamente, funcionava aqui? Ah, não sei. Mas chuta aí, o que será que funcionava aí? Uma escola? Um museu? Parece um museu. Uma escola. Acertou. Natural que o pessoal mais jovem nem se lembre o que é que funcionava aqui nesse prédio. É que há nove anos funcionava aqui, de fato, uma das escolas mais tradicionais de Florianópolis. Mas, olha, há muito tempo que ele está fechado e abandonado. Digamos que abandonada não deve ser o melhor termo para falar da atual situação da escola Antonieta de Barros. A parte dos fundos vem sendo ocupada, provisoriamente, como estacionamento. Já a fachada vem já há algum tempo servindo de abrigo para moradores de rua. Lá dentro, quase tudo vazio. Só o quadro negro sinaliza de que este espaço aqui, um dia, foi ocupado por uma das mais respeitadas escolas da capital. A Secretaria da Educação não dispõe de orçamento, recursos financeiros, para fazer uma completa recuperação e destinar ela para um centro de formação de professores, que era o objetivo inicial. Por conta disso, ficou esses longos anos de espera e nós fomos a busca, a Secretaria foi a busca de parceiros para essa finalidade. Esse vem se tornando um problema recorrente aqui no Centro Histórico de Florianópolis. Prédios que já tiveram tempos gloriosos no passado, hoje estão entregues ao abandono. Recuperar esse passado e recuperar esses prédios é um dever do poder público. Mas como fazer isso se não há dinheiro para investir? Ou será que há? Dá só uma olhada neste prédio, que fica na rua Ercílio Lúcio, bem pertinho do Centro Histórico. Aqui funciona a Escola do Legislativo. Já ouviu falar? Pois é, a Lesc paga um aluguel bem gordo para usar esses passos. Você sabe quanto a Assembleia Legislativa gasta de aluguel por esse prédio? Não. Chuta aí. Três, três mil. Bem mais, pode chutar alto. Vinte mil. Mais ainda. Nossa senhora. Por esse prédio aqui? Isso. Quinze mil. Mais. Mais? Trinta mil. Quase isso. Para ser exato, são 27 mil reais por mês de aluguel. Quer dizer então que a Secretaria de Educação estava procurando um parceiro para revitalizar esse prédio histórico aqui no centro de Florianópolis? Enquanto isso, a Lesc estava pagando caro por um espaço para a formação de servidores e da população em geral. Por que não acontecer uma parceria aí? Pois é. Vai acontecer. As despesas, o investimento será feito pela Assembleia Legislativa, ela tem um termo de sessão de uso por 30 anos. A partir daquele momento, ela traz o programa Antônio de Barros, que tem uma vinculação com atividades culturais de cidadania e também as atividades normais da escola de legislativa. Para a Secretaria de Educação ficou garantida a possibilidade de uso acordado entre as partes para atividades de interesse da Secretaria, inclusive aquelas de capacitação. E nós vamos, com isso, fazer com que esta escola volte a ter vida, que a população que está convivendo ao redor tenha um local prazeroso novamente, uma escola que é histórica, mas que estava lá desde 2008 fechada, abandonada e isso não era bom para ninguém. Assim, a escola que até nove anos atrás atendia mais de 250 alunos carentes, vai passar a abrigar a escola do legislativo. Tem oportunizado muitos cursos de formação, muitas vezes cursos de curta duração, mas para o aperfeiçoamento e qualificação profissional, que pode ser para servidores da Assembleia Legislativa, que pode ser para servidores de prefeituras, de câmaras de vereadores e, muitas vezes, para pessoas que não têm nenhum vínculo com o serviço público. Que essa revitalização da escola seja parte de uma grande transformação na bela e abandonada região central de Florianópolis.